bom galera um vídeo aqui de canal do youtube de pescaria tá casal wk é vocês pediram a gente tá fazendo aqui hoje ó casal wk tá o canal tem 288 mil inscritos tá 457 vídeos vamos ler a descrição aqui pra vocês depois a gente dá uma olhada no conteúdo deles aqui tá descrição é um canal meu warner dos anjos e da minha esposa kessia pereira esse canal foi criado para postar as aventuras que a gente faz na roça todas as nossas aventuras da roça é postada aqui tem muita coisa boa se inscreva aí galera canal é de 2014 já tem mais de 82 milhões de visualizações tá vamos dar uma olhada aqui nos vídeos aos recentes eles postou a um dia é vídeo de pescaria o mais um de pescaria há três dias cinco dias oito dias então em média cada três dias eles estão lançando o vídeo aqui é no youtube tá vídeo de viagem aqui ó 10 dias 12 dias aqui há duas semanas duas semanas é tem bastante vídeo bacana aqui galera é o vídeo bem do cotidiano tá mais traz bastante é aqui o foco principal do canal é a pescaria tá é vamos dar uma olhada aqui nos vídeos qual que tá em alta que deles né que são os vídeos que tem mais visualizações ó vamos ver que os quatro primeiro com mais visualizações ó esse aqui é de 11 meses atrás já teve 1,9 milhões de visualizações o nosso pequeno começo tem mais p nosso pequeno córrego tem mais peixe do que você pode imaginar esse aqui é de dois anos com 1.6 milhões de visualizações olha a vaca brava visitando a casa do nosso tio em terceiro lugar esse aqui ó carne de porco na lata com 1,5 milhões de visualizações a dez meses atrás em quarto lugar esse aqui ó paramos nessa represa para pescar e olha só a surpresa teve 1,2 milhões de visualizações tá galera então mais visualizado desse canal é esse aqui ó com 1,9 milhões de 11 meses atrás e vamos ver aqui se eles fazem vídeo shorts não produzem muito vídeo shorts tá galera os vídeo shorts está pagando é um centavo a cada mil visualizações por isso que a maioria dos canais grandes não estão fazendo vídeo shorts tá eu tenho canal monetizado e eu tô ganhando um centavo a cada mil visualizações de vídeo shorts para quem não sabe vídeo shorts é quando você faz com celular é na vertical assim ó com menos de um minuto é considerado vídeo shorts que vai para a prateleira de shorts do youtube por enquanto os vídeos shorts está pagando pouco até porque começou a monetizar em fevereiro desse ano tá vamos ver mais pra frente como é que vai estar a monetização dos vídeos shorts é provavelmente que aumente né com certeza vai aumentar alguma coisa até para acompanhar o mercado aí de quem é criador de conteúdo tá galera é eu tô aqui ó no site social blade tá tô aqui no canal deles é um canal letra b cresceu 7 mil inscritos nos últimos 30 dias tá pelo site aqui ó é o ganho mínimo por mês tá em 877 dólares e por ano eles estão ganhando ganhando ganho mínimo aqui pelo site 10 mil e 500 dólares tá esse é o ganho anual e o ganho mensal deles a gente vai fazer pelas visualizações aqui ó quanto que dá daria esses 3 milhões de visualizações que eles pegaram nos últimos 30 dias tá se fosse com o meu rpm tá eu não sei o rtm do canal deles mas a gente vai fazer aqui uma simulação com o meu rpm vamos dar uma olhada para ver quanto que daria esse total aqui em visualizações ó tá vendo que já tá aqui milhões então deu 33 milhões quinhentos e oito mil visualizações então vamos fazer aqui ó 3 508 tá como é casa dos milhões você coloca 3 zeros como é que funciona existe o cpm que é o custo por mil que é quanto youtube cobra das empresas para anunciar no seu canal tá esse é o quanto youtube cobra e existe o rpm que é a receita por mil receita por mil é quanto você vai receber a cada mil visualizações tá eu tô ganhando aqui em média 80 centavos mas então você pega vamos fazer aqui ó pega o total de visualizações e divide por mil porque o youtube paga cada mil visualizações ó vai dar 3.508 aí você vai fazer vezes o rpm como meu canal é pequeno eu vou fazer vezes o meu rpm para gente ter uma noção tá de quanto que daria eu ganho a cada mil visualizações no canal que eu tenho monetizado 80 centavos então 3.508 vezes 080 de um total aqui ó de 2.806 dólares e 40 centavos tá galera pelo meu rpm com certeza o canal dele deve ter um dólar de rpm ou até mais tá mas como eu não sei o rpm eu tô fazendo pelo meu pra gente ter uma noção aqui aproximado de quanto que dá essas mais de 3 milhões de visualizações ó então 2.806 dólares e 40 centavos o dólar hoje tá 5 reais e 25 então a gente vai fazer aqui ó vezes 5.25 eu já tô convertendo para o real aqui tá galera então vamos ver quanto que vai dar isso aqui em reais ó vou tirar de dólares para reais e de um total de 14 mil reais 733 pontos 60 centavos tá claro que sobre esse valor ainda tem que pagar imposto de renda é o a transação bancária do dólar tem várias imposto aqui em cima mas a gente vai fazer apenas esse valor aqui para a gente ter uma noção de quanto que daria esses 3 milhões aqui ó de visualizações se fosse pelo rpm do meu canal beleza então galera aqui ó 14 mil 733 pontos 60 centavos então esse é o valor aproximado que o casal w quer wk está ganhando por mês tá o valor aproximado fazendo pelo meu rpm eu acredito que pode ser bem mais do que isso fora as parcerias tá galera a gente só tá falando aqui de ad sense só do que o google paga mais canais assim acima de de 100 mil acima de 50 mil inscritos é já começa a aparecer as parcerias de lojas de empresas pra que você possa divulgar e assim você aumenta a sua receita mensal com seu canal aqui dentro do youtube então se você não tem um canal foi muito importante você ter visto esse vídeo e você montar o seu canal e começar quem sabe daqui a seis meses um ano você pode estar monetizado e também ganhando dinheiro com o youtube aqui beleza então pessoal é hoje esse foi o vídeo de hoje se vocês gostaram aí já deixa o seu like comente aqui em baixo se você tem algum canal e que você gosta e quer saber quanto eles ganham aproximado ou quantas visualizações eles estão pegando por mês comente aqui embaixo coloca o nome do canal é um meio de você divulgar esse canal que você gosta também então é isso aí eu vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo